Nesse vídeo o que a gente vai fazer é a variação da main section, deixar do jeito ali que tá realmente a seção do sobre. Beleza? Com a cor de fundo e a borda que deve ser. Então partiu, vamos lá. O que a gente tem aqui de variação pra gente criar, ó. Vamos dar um bizu, a cor do fundo é roxa e a borda é preta. A gente já fez a borda preta, ó. A gente não usou, ó, a gente já tinha a borda preta aqui em cima, mas isso aqui não é uma set, isso aqui é o que a gente chama de banner. Então nós não temos nem a borda, nem o fundo roxo e nem a borda preta. Então a gente tem que criar esses dois. Como que a gente criou a outra variação pra pegar como base, ó, bg black e bg first, né, bd, a gente chamou de bd. Então vamos fazer o mesmo rolê. Vamos dar um ctrl p e abrir a nossa main section aqui, topzera. Então vamos lá. Aqui a gente chamou de first, né, então vou chamar aqui de ponto main-section, que é o nosso ponto bd, vou chamar de black também. Black na felicidade, a bigode cho bigode, border color, na verdade, não, border ballon, né, border color e vamos mandar a cor black feliz aqui, ó. Olha lá, pronto, agora falta o bg, ponto bg, main-section, a nossa variação que começa com if, agora a gente vai de bg, de background, e o que a gente quer é a outra cor. Qual que é essa outra cor? Deixa eu dar um bisu lá. Opa, aqui nosso figma, a outra cor, que é a roxa, cadê? É, a gente chamou de cor second, tá vendo aqui, ó, color second. Então eu vou chamar de second aqui na felicidade, ó, a segunda cor. Então a gente vem de background, aí a gente pode colocar aqui até um bgc, e dar um enter, e pegar esse roxo, esse roxo tá aqui em cima, ó, olha aí, já facilita o nosso rolê. Copiou, colou, só a felicidade. Volta no navegador, pega o nosso rolê e dá um refresh. Já foi, não, não foi porque a gente não usou, né, a gente só criou as variações, a gente tem que usar aqui, que é o traço bg, color, color nada, second, e traço bd, black. Agora sim, volta lá no navegador, ó lá, já tá lá, a nossa variação. A borda não funcionou muito bem, né, cadê a borda? A borda eu acho que eu zoio e eu rolei, hein, boatos que eu zoio. Border, color, não, tá certo. Oxe, rolê tá certo. Deixa eu clicar com o botão direito, inspecionar o elemento, vamos ver o que aconteceu. Subiu um pouquinho aqui, desceu o scroll um pouquinho aqui, para aqui na section, aqui tá o nosso border, foi substituído. Aqui nós tá o nosso border que tá roxo, não tá preto por algum motivo. Então a gente errou aqui, ó, bd black, tá certo, a variação. Opa, faltou o ifem aqui, ó, no seletor, ó. Olha o ifem, escapou aqui, coloquei o ifem, agora vamos ver se foi. Olha lá, agora senta a bardinha que ia achar a voz aí, ó. Tá vendo? Agora foi substituído, ó. Se eu clicar aqui e clicar aqui de novo, ó, a gente consegue ver, ó, border color preto, por causa da nossa variação. Vacilei, vacilei grandão. Então agora a gente tem a nossa variação aqui, como a gente tem planejado, de cada uma delas. Tudo bonito, tudo elegante, tudo feliz. Então você viu, não era complicado, é algo que a gente já tinha feito e só vem fazendo. Nada demais. Bem tranquilo, bem feliz. Beleza? Então é isso, valeu aí, brigadão e bora pro próximo vídeo. Tchau, tchau.